O projeto de autoria do governo do estado que prevê fim das eleições diretas para 47 das 368 escolas estaduais entrou em votação e provocou polêmica no plenário A democracia, o governador indicando, isso não é democracia, isso é monarquia É muito melhor a indicação pelo governo do estado que pode substituir qualquer hora se o diretor fizer um bom papel do que ser indicado pela presença ou política A discussão se prolongou e os deputados Zé Teixeira e Pedro Kemp duelaram argumentos sobre a previsão legal da eleição Está aqui que está escrito na Constituição, gestão democrática Na forma da lei aqui no estado nós temos uma lei que regulamenta a gestão democrática E outra coisa deputado, o senhor falou que os diretores são ligados pela FEDEMES para fazer politicagem Os diretores são eleitos pela comunidade, não é a FEDEMES que coloca lá São os pais, os alunos, os professores, os servidores administrativos Quem quer fazer politicagem é o governo A participação democrática dos pais e dos alunos Isso está escrito, mas existe aí na Constituição a palavra eleição Por favor, eu disse que na Constituição não tem eleição A proposta foi aprovada por 16 votos a 3 e ainda vai à segunda votação A previsão do governo é aplicar a nova lei a partir de 2020 Os deputados também aprovaram a proposta de orçamento para o estado em 2020 Estimado em 15 bilhões e 800 milhões de reais Um crescimento de 5% e a proposta também gerou debate e polêmica em plenário Desta vez a polêmica foi entre o líder do governo, o deputado Barbosinha E o capitão Contar sobre a emenda que previa recursos para o aumento do salário dos servidores Da área de segurança pública A emenda foi rejeitada Eu gostaria que o aumento fosse não apenas para a segurança pública Mas para todos os servidores do estado No percentual de 15, 20, 30, 40% Mas da onde vai sair o orçamento? Vossa Excelência defende o governo Eu defendo o que eu acredito, ponto O que é democrático O orçamento recebeu 136 emendas A maioria pedidos de investimentos É melhor você ter cautela do que você superestimar e depois você ter déficit orçamentário Gastar mais do que vai arrecadar Então eu penso que o orçamento do Mato Grosso do Sul Num cenário ainda de imensas dificuldades que vive o Brasil Ele é um orçamento com boas perspectivas Com pagamento de salários em dias Com investimentos na parte de infraestrutura E com a manutenção das áreas prioritárias Como saúde, educação, assistência social no nosso estado De acordo com a proposta A Assembleia deve receber 313 milhões e meio de reais em 2020 O Tribunal de Contas 297 milhões e 300 mil reais O Ministério Público Estadual 438 milhões e 700 mil reais Já o Tribunal de Justiça Terá para administrar em 2020 Quase um bilhão de reais São 948 milhões e 800 mil reais O que representa quase 80 milhões de reais por mês Ou mais de 2 milhões e meio de reais por dia Então... E aí . ...